Assim como o México e a Alemanha, o mascote da Copa do Mundo da Argentina também é um garotinho. O ano era 1978 e quem, enfim, dá o ar das graças pra animar os estádios dos nossos irmãos é o Gauchito. Uma versão argentina do Baianinho das Casas Bahia. Sério, gente, imagina o Baianinho. Não o CB, aquela coisa, aquela aberração que, enfim, eu aprendi a amar depois de um tempo, mas quando o Baianinho foi embora eu fiquei meio abalado. Mas lembra o Baianinho, o antigo das Casas Bahia? Imagina ele do lado do Gauchito. Cara de um focinho do outro, não tem como. Mas, enfim, voltando a falar do mascote da Copa, como você já deve ter ligado o Lé com o Cré, o nome Gauchito nada mais é que o diminutivo da palavra gaúcho, que é um termo utilizado pra denominar os homens do campo que são latino-americanos. Não é à toa que essa denominação, né, gaúcho, deu o nome, né, denominou os gaúchos brasileiros, né, que ficam no Rio Grande do Sul. E assim como os nossos gaúchos brasileiros, os gaúchos argentinos também usam um chapéu característico. Enfim, esse foi o texto que eu achei na internet, porque eu olhei essa imagem do gauchito, né, o argentino, e você tá vendo aí, eu nunca vi um gaúcho usando esse chapéu aqui. Pra mim lembra mais o chapéu do Baianinho das Casas Bahia. Mas, enfim, se houve um trabalho de pesquisa, se os designers argentinos aprovaram, quem sou eu pra discordar? E outro detalhe, né, da cultura do gaúcho argentino, é que esse bonequinho, ele carrega um facão, que também é um símbolo dos gaúchos. Além de ter aquele lencinho no pescoço que, bem, isso aí é um símbolo gaúcho, ninguém pode negar. E se você estiver se perguntando, né, quem ganhou essa Copa do Mundo, no caso, foi a própria Argentina. A partida final foi entre Argentina e Países Baixos. E se você estiver acompanhando, né, essa série de vídeos sobre os mascotes da Copa, você já deve ter percebido que, no começo das Copas do Mundo, era comum, de certa forma, a seleção sede acabar levando a taça pra casa. Quem dera fosse assim, lá na Copa de 2014, né? Sofremos, o 7x1 ainda dói. Beijo do Cova, a gente se vê a qualquer momento, tá bom? Valeu, falou, tchau. Brá!